Fala, mano inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso! E hoje eu vou mostrar para vocês como ter a super pasta da One UI 7.0 em qualquer Android. Imagina que essa atualização ainda não tenha chegado no seu Samsung, ou que nem vai chegar, o seu telefone nem vai atualizar. Mas a gente vai fazer no A56, por exemplo, uma personalização maravilhosa usando a super pasta. Ou até no Xiaomi que já tenha super pasta. Pô, você vai ficar sem fazer essa personalização? Claro que não, né? Então a solução está nesse vídeo. Imagina super pasta em qualquer Android que aceite widgets, tá? Se o seu celular não aceita widgets, não tem como colocar, né gente? Aí eu também não faço milagre. Mas antes de eu contar um milagre para vocês, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Compartilhar esse vídeo, se possível, né? Para que outras pessoas também possam ter as super pastas. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muitas novidades por aí. Sem blá blá blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! Para quem já assistiu aqui no canal o vídeo com as novidades da One UI 7, já viu essa super pasta que é uma das grandes novidades dessa atualização. Eu estou aqui com o meu Samsung Galaxy A56, que já tem vídeo de unboxing dele aqui no canal. E claro, ele já veio de fábrica com o Android 15 One UI 7. E ele já trouxe essa super pasta de fábrica. Porém, os outros Samsungs que não atualizaram, não possuem essa super pasta. Como funciona essa super pasta? Você pressiona, encolhe, pressiona, amplia. O Xiaomi Redmi, ele teve uma atualização que também trouxe essa super pasta. E o Poco, quando atualizou para a HyperOS 2.0, também trouxe essa grande novidade. Então, como funciona no Xiaomi? Você pressiona, edita a pasta e pede uma pasta grande, confirma e ela fica aqui grandona, igual a do One UI 7. Ela parece um pouquinho mais com a do iPhone, né? Porque mostra aqui os quatro separadinhos. Mas, também é uma super pasta bem legal. Mas, poxa, eu gostei para fazer uma personalização. Como eu faço para ter no meu celular, já que a One UI 7 ainda não chegou nele? Eu vou fazer esse vídeo com o meu Samsung Galaxy A55, que ainda não atualizou para o One UI 7, ainda está no One UI 6.1, para mostrar para vocês que é possível ter essa super pasta da Samsung em qualquer Android. Você vai vir aqui na Play Store, na loja do Google, vai vir em Pesquisa e vai escrever aqui Folder, que é pasta, Widget. E vai aparecer aqui, ó, de primeira, esse Folder, Widget, Large Folders, que são pastas grandes, e Desenvolvedor, Automan. Você vai instalar, depois você vai abrir. E aí você vai vir aqui, ó, nas configurações do app, vai rolar aqui até grade de pasta ao abrir. Vai vir aqui em Número de colunas e vai deixar em 3. Vai vir aqui em Gravidade do conteúdo e vai deixar inferior. Vai vir aqui em Escala do tamanho do ícone, vai deixar em 100%. E Opacidade do fundo e opacidade do fundo ao abrir, você coloca 83%. Depois você vai voltar, vai vir aqui em Adicionar Widget, 3x3, Próximo, e aqui você vai escolher os aplicativos que você quer dentro dessa pasta. Eu vou escolher aqui 9 aleatórios, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora você vai clicar aqui na próxima aba, vai vir aqui em Escala do ícone e vai deixar em 76. Que eu acho que ficou mais próximo do tamanho que eu estou usando no A56. Claro que você pode mudar, mas para ficar mais parecida, deixa em 76. Depois você vem aqui em Texto, nesse Tzinho, e aqui em Ação do nome da pasta, eu aconselho vocês deixarem abrir configurações da pasta. Porque se vocês quiserem depois editar a pasta, fica mais fácil de abrir, senão vocês vão ter que editar através do aplicativo, vão ter que entrar em aplicativo para editar a pasta. Então isso aí é a critério de cada um, eu prefiro assim. E aí você vem aqui em Nome da pasta, clica aqui, apaga e coloca o nome da pasta que você quiser. Vou botar aqui Social, ok. Feito isso, vem aqui em Fixar na tela inicial e adiciona. Adicionou, ele vai ficar aqui. Vou trazer para a próxima. Só para a gente poder comparar. Ou seja, nós temos aqui 3 dessas pastas. Essa daqui eu coloquei 8 aplicativos, essa daqui eu só coloquei 4 e essa daqui tem mais de 8. Como eu sei que tem mais de 8, porque aqui tem um negócio que eles chamam de Estouro. Então, se eu clicar nesse ícone aqui, ele abre a pasta e você vai ver que tem um a mais, tem 10. Já esse aqui, se eu clicar no último, ele abre o aplicativo. Ou seja, você não precisa abrir a pasta para abrir um aplicativo, a menos que esse aplicativo esteja oculto. Os 9 primeiros, os 9 que vão aparecer, você não precisa abrir a pasta para poder abrir o aplicativo. Então, fica muito mais fácil, você vem aqui, clica em 1 e ele abre. E como eu vou abrir a pasta? Ah, toquei aqui no Abril. Bom, essa pasta aqui, se você vier aqui no nome e clicar, abre a pasta. Por que eu configurei para abrir a pasta? Porque tinha poucos aplicativos. Essa daqui que eu configurei com vocês agora, que é para abrir as configurações, se eu clicar no nome, vai abrir as configurações. Essa daqui, que tem mais de 9, se eu clicar no último, abre a pasta. Então, como eu disse, vai ficar a critério de cada um. E aí, se eu quiser editar, eu volto aqui no nome, vou clicar, abrir as configurações, vem aqui, ação do nome da pasta, e eu vou colocar para abrir pasta e vou salvar. Agora, quando eu clicar no nome, vai abrir a pasta. Ah tá, mas então, como eu vou entrar nas configurações, se você clicar no nome e abrir pasta? Você vai ter que procurar o aplicativo, tá aqui, você abre o aplicativo, vai clicar em pastas e ícones grandes, e aqui vão aparecer todas as pastas que vocês tiverem. Vai escolher a pasta que você quer editar, vem aqui em configurações, e volta para a tela de edição. Ah, mas se eu vier aqui, ó, e excluir, remover a pasta da tela inicial. Bom, vamos ver o que acontece. Vem aqui em folder widget, pastas e ícones grandes, e ela saiu daqui. Ou seja, você só vai conseguir editar as super pastas, né, as pastas grandes, que ainda estiverem na sua tela. As que vocês removerem das telas, vocês não conseguem editar. Feito isso, vamos para o próximo detalhe. Como eu disse, nessa pasta tem 10 ícones, 10 aplicativos. E aí, como você vai fazer para ter esse estouro? É porque, através da câmera, vocês não vão ver, mas aqui tem mais de um app aparecendo. Tem um app e a sombra. Você vai entrar lá no aplicativo, vai vir aqui em pastas e ícones grandes, vai vir em configurações, isso você pode fazer também na hora que estiver criando um widget, tá? E você vai vir aqui, nessa aba, e vai clicar em indicador de estouro. Com o indicador de estouro desativado, vou salvar, sair, já não tem mais aquela sombra. Então, você não consegue identificar que nessa pasta tem mais de 9 aplicativos. A pasta vai ficar assim, bonitinha, como essa, mas você não vai saber se tem mais aplicativos dentro dela. A única forma de você saber é clicando no último aplicativo, que aí, nesse caso, abre a pasta, e nesse caso que não tem, abre o aplicativo. E outro detalhe sobre esse estouro. Se você vier aqui, ó, em mostrar mais quando houver estouro e desmarcar, o meu tá marcado, quase não dá pra ver, mas tá marcado. Desmarcou, salvou, quando você clicar aqui, ele vai abrir o aplicativo. Por mais que tenha mais de 9 aplicativos dentro dessa pasta, ele não vai mostrar. Só se você vier no nome, vai abrir a pasta toda com todos os aplicativos. Então, essa configuração vai ficar a critério de vocês. Eu prefiro marcar aqui, ó, mostrar mais quando houver estouro, e indicador de estouro, salva, e aí eu consigo ver que aqui tem mais de um ícone. E aí fica mais fácil. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Com esse aplicativo dá pra fazer muito mais coisas super legais, mas não é o objetivo do vídeo, depois eu trago pra vocês outros tipos de pastas, porque eu amo esse aplicativo. Vou ficando por aqui, não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito, e como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!